Eu tava conversando agora aqui com o Lincoln, mas tá muito fácil pra trocar de carro aqui na Bari. Bom dia, Lincoln! Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Tá muito fácil trocar de carro aqui na Bari. E ainda dá tempo, Fábio, antes do Natal, de você levar o carro novo pra sua garagem. Então não perca tempo, vem correndo aqui pra Bari. Hoje, domingão, Fábio, vamos estar abertos em plantão até as 17 horas. Então quer fazer um grande negócio, quer comprar um carro com procedência, com garantia, Fábio, do Grupo Barigui? Então não perca tempo, vem correndo pra Bari. Hoje, domingão, equipe de plantão, pronta pra lhe atender até as 17 horas. Então não perca mais tempo, vem correndo aqui pra Bari, porque o seu próximo carro está aqui. Hoje eu quero trocar de carro e ainda quero levar dinheiro no bolso. Aqui dá? Aqui dá. Dá pra levar dinheiro no bolso pra comprar o presente dos filhos, dos amigos, dos parentes, enfim. Dá pra ir pro amigo secreto fazer bonito. Então vem pra cá, garanta a melhor negociação, saia com troco na troca, a melhor avaliação do seu seminovo. Enfim, a melhor negociação você vai encontrar aqui comigo, com a minha equipe, na Bari Seminovos. Vem correndo pra cá, seu próximo carro, eu garanto, está aqui. Vem pra cá, vem pra Bari Seminovos, porque aqui dá negócio bom, rápido e fácil. Hoje a loja está aberta. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, esta aqui é a Sorrento, é uma 4x4 EX, é uma 3.5 V6. O ano é 2014, por 96.500, apenas 96.500. Agora, olha só este Go Comfort Line, este é um 2015, por 39.900, apenas 39.900. Mais uma super oferta, Figa Tuno Evo Atrativ. Este é 1.0 2017, está impecável, por 34.900, apenas 34.900. Agora, olha só esta Mitsubishi Lancer, é uma 2.0 16 válvulas, o ano é 2016, por 61.500, apenas 61.500. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bari Seminovos, Esquinas da Itajé e Comidão Batista, porque a Bari Seminovos, neste domingo, está de portas abertas, esperando você até as 17 horas. Mais uma super oferta, Chevrolet Captiva, esta é uma 2.4 16 válvulas, 2016, por 79.900, apenas 79.900. Agora, olha só este Suzuki Grand Vitara, é um 4x4 2.0, o ano é 2014, por 55.900. Eu disse, só 55.900. Agora, olha só que coisa linda, este Onix 1.4, este vem com MyLink, o ano é 2013, por 29.900, apenas 29.900. Agora, para fechar as ofertas da Bari Seminovos, que hoje está de portas abertas, neste domingo, sai de casa e vem para a Bari Seminovos, tem este Honda Fit 1.5 EX, este é um câmbio automático, o ano é 2016, é a cor do amor. Senhor, isto mesmo, é a cor do amor, por apenas 59.900, só 59.900. Então, não dá para perder a oportunidade, porque hoje é o dia de trocar de carro aqui na Bari Lincoln. Hoje é o dia, aqui é o lugar, então não perca mais tempo, vem correndo para cá, agende seu test drive, ligue no 3033-5170, agende seu test drive e garanta a melhor negociação. Manda o WhatsApp, está na tela, que eu vou responder agora. Eu e minha equipe estamos prontos para lhe fazer o melhor negócio e você vai ter o melhor final de ano da sua vida. Vem para a Bari, que aqui eu garanto que o seu próximo carro, você vai comprar aqui comigo. Não tem dia melhor, hoje é o dia para você trocar de carro aqui na Bari Seminovos. Então, vem para cá! A Bari, que aqui é o dia do dia do dia do dia. A Bari, que sim, Vem para a Bari. A Bari, que sim, Vem para a Bari. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri